A notícia sobre Marcelo Galhardo considerando assumir o Flamengo em 2024, com a possibilidade de redução de seu salário de 4,5 milhões para 4 milhões de reais por mês, e sua prioridade de atuar na Europa no mesmo ano, levanta algumas questões sobre o futuro do clube. Com a fase conturbada que o Flamengo tem vivido na temporada sob o comando de Jorge Sampaoli e seu desempenho em queda, a possível chegada de um treinador cobiçado como Marcelo Galhardo pode ser uma esperança para os torcedores. No entanto, a incerteza em torno da permanência de Sampaoli e a saída prevista para o final do ano deixam um ponto de interrogação sobre como o clube se preparará para o próximo ano. A autonomia desejada por Galhardo para decisões dentro do clube também pode ser um fator importante a considerar, pois pode impactar a estrutura e as dinâmicas de poder dentro do Flamengo. A história de sucesso de Marcelo Galhardo no River Plate em Buenos Aires, onde conquistou diversos títulos, o coloca como um treinador com um histórico impressionante. No entanto, a capacidade de Galhardo de se adaptar ao estilo e as necessidades do Flamengo é uma incógnita. No geral, a notícia traz expectativa e especulação sobre o futuro do Flamengo, e cabe aos torcedores e à diretoria do clube avaliar se a possível contratação de Marcelo Galhardo é uma decisão certa para o momento. É importante acompanhar o desenrolar dos acontecimentos e ver como as negociações e mudanças de treinador podem impactar o desempenho do clube no futuro.